Eles deixam a vida mais leve. Com bom humor, arrancam boas risadas da plateia. O boteco do Zé Golinho deu um show de humor em comemoração ao Dia do Comediante. Humoristas goianos reunidos para muita palhaçada. Eu conheci um tal de Michel, humorista, e esse cara me levou no programa da Ana Hickman, que passava de domingo. Enfim, o dom do humor já estava no sangue e eu precisava de uma injeção e o Michel veio para dar uma transformada nessa carreira de humorista. E vira aí essa palhaçada ambulante. Alegria ao extremo. Quando você está no palco e vê as pessoas sorrindo ali, vê as pessoas se divertindo, saber que eu posso alegrar. Às vezes um dia que a pessoa está mal, eu posso levar ali um momento de descontração, de alegria. É muito bacana. O comediante é capaz de atuar e criar personagens marcantes. Tem uns personagens que a gente não esquece, né? O Zé Golinho, você lembra dele? O Zé Golinho é magnífico. Lá no Oloares, ele é perfeito. Ele faz todo mundo lá de casa sorrir. E minha avó é apaixonada nele. A família inteira. E o Michel se transforma rapidinho. E por trás desses personagens que conhecemos estão grandes artistas. O Michel é o Zé Golinho, o Tionzinho, a Nicole, a Cobra Lili. Quem que está aqui agora? O Michel com tudo dentro da minha boa mente, meu bom coração, tentando levar alegria, tentando levar descontração e uma mensagem de positividade no meio desse mundo, desse momento que a gente está vivendo no país. E esse comerciano para a gente ir começar com o pé direito. Onde vem tanta inspiração, Michel? Deus. Eu costumo falar que é Deus porque eu não tenho capacidade mental para fazer isso tudo. É Deus que intercede, me ajuda. E as boas referências dos bons humoristas, das boas pessoas na família. Cada personagem eu tive uma referência. O Zé Golinho veio de um problema de alcoolismo da minha família muito sério. Minha mãe, inclusive, Deus levou por isso. Eu tenho tios com problema. A Nicole foi um amigo meu em Minas, na época que eu morava em Minas Gerais, que era todo alegre. Os gentes adoravam, precisava botar fly, borboleta. O Tionzinho, a mistura do meu tio com o Mazaropi. Gente, eu sei, a gente vai lá para o Zé, acabou a cor. É mais ou menos, e minha Tionzinho rancatouco. E aí, cada um foi surgindo. E para o Zé Golinho acontecer, tem toda uma caracterização. Vamos ver como que isso acontece? Vamos, vem com a gente. Pronto. Zé Golinho? Praticamente pronto, quase totalmente lindos. Você vem sempre aqui? Sempre aqui. Você tem chance comigo? Nós ouvindo vozes, querendo tomar doses. Opa, tem Minha enxergada. O personagem faz a alegria da criançada. Eu vim ver ele hoje. Você veio aqui só para ver o Zé Golinho? Só. Quem mais que você gosta, assim, que é engraçado? A Venenosa. A Venenosa também participou do show. Eu não sou humorista, viu, gente? Eu estou aqui de gaiata na história para rir também. Eu aproveito para rir junto. Você também faz um pouco de humor também, Cristal? Não, gata. Não estou contando, não. Sai a tacolhosice, sai assim, espontânea. Mas de humorista, gente, não tem nada. Fazer humor é um dom. E se engana quem pensa que comediante está sempre bem humorado. Na maioria das vezes não está, porque a gente já tem que fazer o povo rir, nós mesmo quase não rir, né? Esses dias eu cheguei no posto de gasolina, o cara falou assim, ô, conta uma piada aí, você não é humorista? Aí eu falei, não, velho, estou de boa. Ele falou, não, conta uma piada aí, você não é humorista? Eu falei, você faz o que da vida? Ele falou, sou dentista. Eu falei, então arranca um dente meu aqui agora. O povo acha que nós é humorista, nós tem que contar piada o tempo inteiro, né? Em dias tão difíceis, nada como uma dose de alegria. Eu preciso de líquidos. Traz uma água para ele aqui, gente. Alguém tem água aí? Não, não, quem gosta de água é prata. Olha, Zé, rapidinho, olha o copo que o rapaz está segurando na sua frente. Ô, eu senti o cheiro.